Oi galera, bom dia! Iremos falar sobre a música Periferia é Periferia, do grupo musical Racionais. Supõe-se que é relatada por um morador da favela, onde há uma crítica com a intenção de analisar a realidade do dia a dia da periferia. Racionais MC é um grupo brasileiro de rap fundado em 1988 e formado pelos MCs Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e o DJ KLJ. É o maior grupo de rap do Brasil e está entre as bandas mais influentes do país. Suas canções demonstram a preocupação em denunciar a destruição da vida de jovens negros e pobres das periferias brasileiras e o resultado do racismo e do preconceito. Nascido no final da década de 1980, o nome do grupo foi inspirado no disco Racional de Tim Maia. A primeira gravação do grupo foi feita em 1988, quando o selo Zimbabue Records lançou a coletânea Consciência Black Vol. 1. Neste LP apareceram os dois primeiros sucessos do grupo, Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis. Ambas canções apareceriam dois anos depois em um local susto urbano, primeiro disco oficial do grupo. Após esse álbum, os Racionais MCs tornaram-se bem conhecidos dentro da cena do rap da periferia paulista e da Grande São Paulo. Essa popularização fez com que os integrantes dos Racionais MCs passassem a desenvolver trabalhos especialmente voltados para as comunidades pobres. No final de 1997, foi lançado o disco Sobrevivendo no Inferno, que vendeu cerca de 500 mil cópias. Com esse disco, os Racionais MCs deixaram de ser um fenômeno na periferia de São Paulo para fazer sucesso entre outros grupos sociais. Comemorando 25 anos de carreira, o grupo realizou uma turnê por várias cidades do Brasil. Sobrevivendo no Inferno é o segundo álbum de estúdio do grupo brasileiro de rap Racionais MCs. Lançado pelo selo da gravadora Cosa Nostra em dezembro de 1997, é considerado o álbum mais importante do rap brasileiro. Em 2018, o álbum foi incluído pela Conveste, comissão permanente para os vestibulares da Unicamp, na lista de obras de leitura obrigatória para o vestibular de 2020. Meses depois, a obra virou livro, com o selo da Companhia das Letras. É o primeiro trabalho dos Racionais MCs com referências a textos bíblicos. Já na capa ilustrada por uma cruz, há uma frase do Salmo 23, capítulo 3. No entender de Acauã Silveiro de Oliveira, professor de literatura brasileira na Universidade de Pernambuco, que estudou o grupo em doutorado na USP, a estrutura do álbum é como uma litúrgia, celebração religiosa pré-definida como uma missa, pois é organizado e pensado como uma espécie de culto. Tem a introdução, com o cântico de louvor, a leitura da Gênesis, a apresentação dos pastores e os relatos de testemunhos. Depois, vem o grande relato, a atuação do diabo, e no fim, um processo de reflexão. Para o sociólogo Tiara Ju, a obra cunhou um conceito de orgulho. Periferia passou a designar não apenas pobreza e violência, mas também cultura e potência. Explicou os dramas da periferia, e muitos brasileiros negros aprenderam a se reconhecer ouvindo Racionais. Desde o começo da música, os artistas deixam clara sua visão sobre a periferia. Ou seja, um lugar populoso com grande quantidade de pessoas pobres e desagradável de se viver. A partir do terceiro verso, retrata a influência sobre as crianças. A maneira como as crianças veem seus pais ralando no trabalho para pôr comida na mesa, e os criminosos ganhando dinheiro. Logo, são atraídos a seguir a maneira mais fácil de se viver. A partir do décimo segundo verso, fala sobre a exploração do trabalho humano, e como a força humana é tratada como substituível para a sobrevivência do trabalhador. Enquanto o patrão enriquece as custas dos seus empregados que fazem hora extra por um dinheiro a mais, ou seja, os que os Racionais querem dizer é que não importa o quanto você se desgaste no seu trabalho, vai continuar sendo visto como um fantoche para seu chefe, e a compensação? Esqueça. No sétimo verso da sexta estrofe, conta sobre a organização da periferia. A ausência do Estado faz com que as esquadrilhas tomem conta do local, editem normas para que não haja desentendimentos. Além do silêncio, impõe ao morador um coleguismo forçado, criando a lei do cão, que representa o pesadelo de se viver nesses locais. No décimo verso dessa mesma estrofe, fica claro que o grupo está narrando passagens comuns dos dias às dias nas periferias, e mostra que o ódio e a apelação para as forças supremas é a única forma de aguentar a dura realidade. Esse ódio, descrito, é direcionado àqueles que, pela necessidade de usar drogas, não respeitam o trabalhador que se mata no trabalho para conseguir pouco dinheiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL